Música Tem uma lenda que agora pode contar Havia um homem que adorava matar Rezando os tiros e nunca se revelou Música Ali essas almas, não vou poder avisar Os filhos fofos, que costumavam cantar Esse segredo, que eu sou bem no final Eu sempre tenho um lugar, ainda vou me faltar Os soldados, me envolvendo a luz Temos calas pra te pegar Não estamos bravos, mesmo em pedaços Temos dedes pra eubrar Seu soldado Seu coração dispara Seu luz ao seu lado Falei que peres quatro, estamos dentro do ator Seu mundo te quer Seu mundo te quer Falei que peres quatro, estamos dentro do ator Seu mundo te quer Éramos jovens, foi quando tudo mudou Aquele homem, sem demorar nos matou Mas retornamos, revendaremos a dor Há um segredo, que ninguém nunca portou A Deus da história, ainda não acabou Que foi antigo, o jogo se progressou Nos tornamos, nos tornamos, nos tornamos, nos tornamos Nos tornamos, nos tornamos, nos tornamos Temos gás pra te pegar Nós não estamos grafos, meio em pedaços Temos de te espor e morar Nos torce a entrar Se o coração dispara Estamos ao seu lado Vai na festa, três patos Estamos nos seus patos Estamos nos seus patos Estamos nos seus patos Estamos nos seus patos Fróis, nós não se tornamos, nos 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 tornamos, usamos, nos tornamos, nos tornamos, nos tornamos, sermos, nos tornamos, 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 nos tornamos E estamos no sapato